Salve, salve família! Beleza com vocês? Aqui ó, como eu prometi ontem, vou mostrar pra vocês aqui ó Um dos casalzinhos aqui que tá com filhote Olha que femezinha, show de bola! Tô pertinho aí ó O filhotinho dela aqui ó, nasceu, tá com 3 dias hoje aí ó 3 ou é 4? Acho que é 4 dias Que eu não marquei na gaiola aqui Tô fazendo aqui separado, diferente Marquei no caderninho ali, a alumeração da gaiola Estão com 4 dias Ela botou 5 ovinhos, se não me engano Deixa eu tirar a dovinho aqui pra vocês verem Só que infelizmente não nasceram todos aí Alguns não estavam galados Não sei porquê Mas enfim, olha aqui ó Dois bonitões aí ó Não deu pra reparar ainda se eles vão ficar de topete Já tem os irmãos dele, quem acompanha aí os vídeos aí Deve ter visto ontem ali no viveiro ali Ainda tem alguns irmãos deles ali Aparentemente esses aqui não vão ter topetinho A outra ninhada foi engraçada Os dois nasceram de topete E nessa ninhada aqui aparentemente Os dois vão estar sem topete Mas show de bola aqui ó Os filhotinhos já estão grandinhos Crescendo muito bem Ali ó, aquela ali é a femezinha Deixa focar, foca, foca Focando Aí ó, femezinha E ali atrás está o machinho Olha o casalzinho aí Pra quem se lembra aí ó Esse aí é o machinho que Eu adquiri aquela vez lá Que eu peguei naquela pichinchinha boa Machinho que chegou cheio de piolinha aí Os canários que eu tinha adquirido Mas eu dei um talento nele Ele ainda está com o pescocinho meio pelado Mas aí eu acredito que assim que ele Mudar de pena Aquele problema ali Vai ser resolvido Beleza? O importante aqui ó Os filhotinhos Muito show de bola dele aqui ó Beleza gente? Era só um registrinho rápido aí Que eu queria estar fazendo aí pra vocês Pra estar mostrando Pra vocês aí que tem acompanhado Aqui a nossa Trajetória aí desse ano Essa temporada 2019 aí Com bastante filhotes Graças a Deus Pedir pra você aí Que está assistindo esse vídeo aí Que não foi inscrito Se inscrever aí no canal Dar aquele apoio Pro Cleitão de sempre aí Deixar aquele likezinho maroto Comentários aí embaixo E ativar o sininho De notificações aí Pra mim tá Toda vez que eu estiver postando Um videozinho novo Você ser notificado Logo logo Eu vou estar voltando aí Com mais vídeo de dicas Assim que a correria aqui Da reforma diminuir um pouco Mas enquanto isso aí Eu vou deixando vocês Sempre atualizados Beleza gente? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Um forte abraço do Cleitão Fiquem todos na paz E falou Tchau